Estamos aqui com nossa amiga Eron, que é presidente do Internacional do Paraíso, não é isso? Eron é presidente, é treinador, é jogador também não. Mas joga bola, joga bom? Joguei, agora joga mais não. Joga mais não, tá no time dos veteranos. Time dos veteranos. Eron, esse campeonato aqui da Zona Rural, o que você acha que isso representa para o futebol amador de vitória? É uma boa participação no meu time, que foi meio campeonato disputando. O segundo, foi o segundo, Pirituba. Espero ganhar o campeonato de Cachoeirinha, ficar reconhecido no bairro todo. No bairro todo, né? E isso dentro do bairro, isso é importante, você chama o pessoal do bairro, joga o pessoal do bairro. O que você acha que o time de futebol, na sua comunidade, qual a importância do time na sua comunidade, do time do Internacional lá? A minha companhia é muito importante, que eu fui ator que veio 50 pessoas em cima do F4.000, gente que gosta de futebol mesmo lá. A gente se desenvolveu, a gente se desenvolveu mesmo de envelhado e... Isso junta a comunidade, aproxima as pessoas? Aproxima tudo. Certo, os mais jovens também participando com os mais velhos? A minha, tudo de tudo. Certo. E você sente, qual é a dificuldade que você sente de botar o time para jogar assim? Se você acha que... A dificuldade financeira é em todo canto, né? É, a gente se vira, 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 a gente se vira. O pessoal não chega junto, não. E a comunidade, assim, não tem uma empresa de porta para poder chegar junto também, para investir? Não tem. É mais entre vocês mesmos? Só entre a gente mesmo, a gente se vira, a gente se vira, a gente se vira. Material, bola, chuteira, tudo são vocês mesmos. Tudo, tudo. Então, é importante a participação aí de vocês nesse campeonato aí, né? Claro. Certo, e deixa aqui o blog do Pilar, para você fazer um convite ao pessoal da comunidade aí do Paraíso, para participar e ajudar mais. Faça um convite aí o pessoal para participar mais aí do Internacional. Da minha comunidade, né? É, da sua comunidade. Da minha esposa da comunidade, me procure, procure Herói, vai chegar junto, RTVC. Tá certo, eu desejo aí o seu simbol, que você é campeão. Mas, tudo de bom, um abraço, obrigado.